Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês a comparação desses dois olhos e vocês vão comigo, vamos lá? Bom meninas, antes de começar eu vou dar um avisinho pra vocês que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais rápido e eu também não anotei nada porque não deu tempo, eu vou falar um pouquinho mais rápido porque a bateria da minha câmera está acabando e eu preciso mesmo gravar esse vídeo hoje, tá? Então me perdoem por falar rápido, o importante é que vocês entendam Bom, então vamos lá, pra quem não sabe eu tenho esses dois olhos de cabelo, esse daqui é da Garnier Fructis e esse daqui é o da L'Oreal que é o olho extraordinário, eu vou falar logo de cara qual que eu mais gostei, o da L'Oreal e não é porque a Giselle Bint faz propaganda da L'Oreal que é mais cara assim, não, não é por causa disso é porque eu sinceramente testei os dois, ó, esse daqui tá bem na lata, esse daqui tá no comecinho porque eu ganhei faz pouco tempo e eu testei os dois e eu realmente gostei muito desse daqui, e agora eu vou explicar o porquê e a ação de cada um Bom, esse daqui da Garnier, ele tem oito ações, ele tem nutrição, brilho, suavidade, estelagem nas pontas, controle do frizz, termoproteção até 230 graus, desembarasse e blindade e esse daqui, ele só tem três funções, ele nutre intensamente, brilho contilante e toque macio, ele tem um tratamento condicionante e esse daqui é pra cabelos serem secados e esse daqui, não sei, não sei, não sei, é pra todo tipo de cabelo mas esse daqui também é pra todo tipo de cabelo e eu vou explicar o porquê que eu gostei mais desse porque eu já experimentei, tanto como eu disse, os dois e ele pode ser usado em pré-shampoo, pré-escova e finalizador, e esse daqui também eu sempre usava como finalizador, finalizador não, pré-escova eu acabava de sair do banho, o cabelo tava extremamente molhado, eu passava e eu não secava por quê? Porque eu gosto de deixar meu cabelo secando naturalmente o excesso e depois eu só tiro o que sobrou com o secador, que é o que eu estou fazendo hoje e toda vez que ele secava completamente, ele ficava muito armado com esse óleo e esse daqui eu testei e ele ficou baixinho do jeito que eu gosto porque eu não gosto de cabelo muito armado entendeu? A não ser cabelos cachados, cabelos cachados são lindos, armadões, eu sinto mulata, linda mas enfim, eu gostei mais desse porque ele deixou meu cabelo bem abaixadinho e também porque ele só tem três funções esse daqui ele tem oito funções e por exemplo, o selagem das pontas, ele não selou as minhas pontas ele não deixou minha ponta bonitinha tem coisas que assim, é meio que uma enganação nesse óleo aqui agora nesse daqui, por ele ter três coisas, eu acho que ele se concentra mais na fórmula por isso que ó, se vocês perceberem, ele é um pouco mais concentrado esse daqui não, esse daqui ele cai que nem água então eu acho que por ele ter oito, ele acaba ficando sobrecarregado e daí ele não consegue fazer as oito ações direito então eu acho que esse daqui eu gostei mais por causa disso e ele é muito bom também como finalizador ele deixa o cabelo, se você passar pouco, óbvio porque o pump dele solta bastante óleo então pro meu cabelo, que ele é desse tamanho aqui ó só um pump já dá pro gasto e... gente, peraí, deixa eu lembrar aqui o que eu tenho que falar ah é, é verdade por finalizador, se você põe um pouquinho ele deixa o cabelo brilhando, brilhando lindo, 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 lindo macio, cheiroso, que esse daqui tem um cheirinho ótimo esse daqui também tem um cheirinho ótimo mas, como eu disse, por ele não ser tão concentrado ele não deixa aquele brilho absurdo então eu não gostei muito desse daqui também por isso e por pré-shampoo, eu nunca usei nenhum dos dois por pré-shampoo que pra quem não sabe, antes de você lavar o cabelo, tomar banho você passa, espera de um pouquinho, entrar no banho tira ele, passa shampoo, condicionador e isso daí bom, então é isso meninas foi bem rapidinho esse vídeo, me desculpem de verdade eu precisava gravar hoje, por isso que eu falei bem rápido mas, então, eu prefiro isso daqui vai ter post lá no blog, então cliquem no link aqui embaixo para acessar então é isso, se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, favoritem o vídeo se inscrevam no canal um big, big beijão e tchau, tchau